Fique bela, fique linda! Aconteça nesse final de ano, nas festas. Veja aí! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! As festas de final de ano estão chegando e junto àquela dúvida e preocupação. O que usar nas confraternizações, na noite de Natal, na noite de Réveillon? Para dar dicas para você estar bem vestida, com estilo e personalidade, eu converso agora com a consultora de imagem e estilista também, a Jennifer Ferreira. Jennifer, eu estou vendo aqui que essas peças aqui têm uma personalidade, né? São peças atemporais, são peças mais clássicas. É uma tendência para o final de ano? Então, na verdade, fim de ano chegando, as celebrações, confraternizações, nós já pensamos nos looks que vamos usar para estar em momentos especiais com quem mais amamos, né? Então, hoje eu vou dar dicas para vocês de como vocês podem escolher esses looks, tanto para a noite de Natal, então o que nós devemos pensar primeiramente? Como nós vamos confraternizar? Qual local? E a partir daí, se é em família, com amigos ou se você está viajando, para montarmos aquela produção especial dentro do seu estilo. Então, assim, eu indico peças atemporais, que trazem elegância e modernidade, pontuando com acessórios, como nós vamos ver hoje. E assim, você traz infinitas possibilidades, né? Para usar o seu look de formas diferentes posteriormente. Certo. E você, por exemplo, já está usando uma peça em linho, mas aí que já traz uma cor, né? Que as cores, elas estão muito em alta, continuam em alta ainda, né? As cores. Sim. E quando nós pensamos em celebrações e Natal, já vem cores mais características, né? Que é voltado para o verde e esmeralda, como esse look que eu estou hoje, que é uma cor muito bem aceita, que todas as pessoas amam usar. Inclusive, nós vemos em todas as vitrines, né? Estamos vendo todas essas peças em cores mais específicas, como o branco, que é uma cor que todo mundo ama. Vem o verde e esmeralda, o vermelho, que é bem natalino, esse tom mais nude, mais minimalista, puxado para o dourado. E o tom de azul, que são looks em tons mais específicos, que as pessoas amam usar no Natal. Aqui, nós temos uma modelagem que já traz um toque de modernidade e movimento, essa saia. Com a blusa, que ela tem o detalhe do bordado em restillier, que é handmade, manual, no linho, que enriquece muito a peça. Ela tem os detalhes dos botões forrados. E com a saia para montar essa composição. Agora, aqui, nós temos um vestido que tem um toque de modernidade, ele tem um comprimento, ele é mais curto. E aqui, nós trouxemos essa proposta do laço, que traz muito glamour e sofisticação, sendo que esse laço, ele é removível. Então, isso que traz a versatilidade das peças na hora da sua escolha, né? De escolher o seu look, quando você usá-lo sem o laço, você já vai trazer uma proposta mais minimalista, que você já vai poder usar durante o dia, ou em viagem. Usar com várias composições de acessórios que englobam também os nossos calçados, com flat, com tênis, com uma sandália mais elegante para a noite, clutch. Jennifer, falando em detalhe, eu estou vendo que você está com uma joia super bonita, né? Um colar, um brinco. As joias, nas festas, elas também são necessárias, né? Elas complementam o visual. Na verdade, para quem ama acessórios, as joias, principalmente essas joias de design, elas trazem muita sofisticação e pontuam muito bem a produção, né? Principalmente quando nós trazemos uma produção monocromática. O vestido, por exemplo, ele é uma peça única, mas ele é super fácil de compor a produção. Então, está com o vestido, já apontou com uma joia, você já vai estar super elegante. Então, é uma boa opção. E apostar nos looks monocromáticos também, como conjuntos, porque eles vão trazer muitas possibilidades depois. E as peças de design, nós temos tanto designs diferenciados, maiores. E para quem gosta também daquelas peças mais delicadas, também fica muito lindo para fazer a composição. Jennifer, muito obrigado, viu? Eu espero que você tenha gostado. Eu super gostei das dicas, viu? Eu que agradeço o convite e gostaria também de mostrar um pouco de opções de acessórios que vocês poderão escolher para montar suas composições. Esta semana, nós falamos aqui no nosso programa de brilho, paetê. E nesse momento que a gente estava conversando com a nossa consultora de imagem, ela deixou bem claro que se você não quiser exagerar muito na cor, no brilho, nas peças, nos looks, você pode dar uma exagerada também nesses acessórios que você usa. Seja um óculos com brilho, seja um colar com um pouquinho de strass. O importante é que você possa usar uma roupa temporal, como ela mesmo disse, e logo você ter aquela sintonia das peças, casando.